Oi meus lindos, como vocês estão? Bom dia, boa tarde. Hoje nós temos atividades muito importantes para realizar de matemática do numeral 1. Muito bem, vamos ler? Sou magrinho e espigadinho. Com o lápis na mão, faça um tracinho pequenino que sobe e o grande que desce. Continue escrevendo o numeral 1. Então nós vamos escrever bem bonito, com bastante capricho e vamos lembrar que para os papais e mamães responsáveis. Os alunos que não conseguirem escrever podem recortar e colar o número 1 no local correto e indicado para a escrita, mas vamos fazer um esforço. Pinte o conjunto que possui um elemento. Nós temos três conjuntos, nós vamos pintar somente o que tem um elemento, na página 24. Muito bem! Na página 25, ligue o numeral 1 aos conjuntos, que contém um elemento. Então nós temos no primeiro conjunto uma bola e no segundo conjunto dois pirulitos. No terceiro conjunto, nós temos um carro. Isso mesmo! Então nós vamos ligar somente aos conjuntos que nós temos um elemento. Bola e carro. Escreva o numeral 1 livremente. Vamos escrever livremente, com bastante capricho. Tá ok? Na página 27, nós temos uma atividade que nos traz o numeral 1 e o numeral 2. Ligue os conjuntos que contenham o mesmo número de elementos. Então nós temos que ligar a pipa, que só tem uma pipa, um elemento, nesse material que é, como se diz, pião. Também de um elemento. No segundo conjunto, nós temos dois sorvetes. Hum, que delícia de sorvete. E no outro nós temos duas bonecas. Então nós vamos ligar corretamente. desenho em cada conjunto bolinhas que correspondam ao número abaixo. Isso mesmo! Então nós temos no primeiro quadrado o numeral 1 e no segundo quadrado o numeral 2. Então nós vamos fazer as bolinhas na quantidade que os números estão indicando. indicando na página 27. Beijos, meus amores. Espero que vocês estejam se cuidando. Já já nós estaremos juntos.